Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre cidades, origem, formação e as funções das cidades. Para isso é importante diferenciarmos cidade e município, pois o município é uma porção delimitada dentro de um estado. Já ao falarmos em cidade, estamos falando da porção urbana de um município, da porção onde nós temos uma grande quantidade de pessoas ali vivendo e ainda, onde as atividades econômicas estão pautadas principalmente nos setores secundário e terciário da economia. Então, quando falamos em cidade, estamos falando em lugares onde temos uma grande quantidade de pessoas vivendo. E quando falamos nas cidades, a gente também começa a perceber que as cidades dispõem de funções diferentes. Olhando para essas duas imagens que aparecem aqui na tela, nós temos do lado direito da tela a Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, e Brasília, Distrito Federal, do lado esquerdo, onde, ao realizarmos a observação dessas imagens, nós vamos perceber que a Aparecida do Norte, do lado direito da tela, corresponde a uma cidade de turismo, principalmente de turismo religioso, onde as pessoas que se deslocam até a cidade tem por objetivo central visitar o Santuário Nacional de Aparecida. Já a cidade da esquerda, Distrito Federal, é uma cidade político-administrativa. A Brasília já reúne e concentra todas as esferas dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, na esfera federal. E, a partir dessas características, a gente começa a perceber que as cidades têm as suas funções muito bem estabelecidas e que elas podem ser político-administrativas, podem ser turísticas, portuárias e industriais, além de apresentar outras características ou ainda ter essas características simultaneamente, cidades que reúnem várias características. E aí a gente vê que nós temos primeiramente cidades naturais e espontâneas. Antes de falarmos de cidades naturais e espontâneas, é importante destacarmos que vários fatores foram responsáveis para o surgimento das cidades, desde o processo de revolução industrial, aonde as pessoas saíram do campo e se estabeleceram no entorno das fábricas para estarem mais próximas ao seu local de trabalho, ou outras atividades, a exemplo do que aconteceu no estado, na cidade de São Paulo, aonde a cidade de São Paulo, ela se estabeleceu a partir de uma missão jesuítica, da concentração de jesuítas, cujo objetivo principal era realizar a catequese aos indígenas. Então, as cidades espontâneas são aquelas que se desenvolveram naturalmente, elas foram surgindo sem um planejamento, sem um plano diretor prévio, elas simplesmente foram começando a concentrar pessoas pelas mais diversas atividades e funções. Já aquelas cidades planejadas, elas foram concebidas previamente, elas foram criadas com o objetivo principal de reunir atividades industriais, atividades comerciais, áreas residenciais, já muito bem delimitadas, esses espaços dentro desse plano diretor de concepção dessas cidades. Nós temos vários exemplos dessas cidades, como, por exemplo, Teresina, Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Palmas, mas também podemos pensar num exemplo no estado do Paraná, na cidade de Maringá. E Brasília, a capital do nosso país, é o exemplo de uma cidade político-administrativa, que foi concebida com o objetivo principal de reunir os três poderes da esfera federal, judicial, judiciário, legislativo e executivo, além de dispor de uma série de prédios com funções de se reunir serviços públicos, de administrar e de gerenciar o território brasileiro. Então, cidades político-administrativas, além de Brasília, nós temos Washington nos Estados Unidos, Zontawa, também, no Canadá. As cidades religiosas, que têm por objetivo central a prática religiosa ali estabelecida, ou seja, as pessoas vão até essas cidades para se aproximar do sagrado, seja dentro de uma doutrina cristã ou de outras doutrinas religiosas. Nós temos ali, por exemplo, Jerusalém, Israel, Meca, na Arábia Saudita, nós temos Santiago de Compostela, na Espanha. Então, são locais onde todas as atividades econômicas, elas estão pautadas no turismo religioso. E ainda nós temos ali cidades turísticas que atraem pessoas por alguma característica natural, seja alguma beleza natural ou ainda o que elas oferecem como possibilidade de lazer e entretenimento. Podemos pensar em Foz do Iguaçu, podemos pensar em cidades de praia que nós temos no Nordeste Brasileiro, podemos pensar em praias do Caribe ou em outras tantas localidades, como, por exemplo, Las Vegas, nos Estados Unidos, aonde a prática do turismo está pautada nos jogos de azar. E as cidades portuárias, que são aquelas que reúnem portos, cujo principal objetivo é a entrada e saída de mercadorias, e as cidades industriais, que têm por objetivo concentrar as suas atividades, principalmente em torno das indústrias, sejam elas dos mais diferentes tipos. Neste vídeo, falamos sobre cidades, sobre a urbanização, sobre os tipos de cidades e as funções. Espero que tenham gostado e até breve!